Olá, eu sou Luísa Morato e esse é o Minuto Futura. O número de pessoas mortas pela polícia cresceu no Brasil. Segundo o levantamento feito pelo portal de notícias G1, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país teve em 2017 mais de 5 mil pessoas mortas por policiais. Além disso, o estudo revelou que cerca de 385 policiais foram assassinados no país de acordo com dados oficiais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. A pesquisa analisou confrontos com civis ou lesões com alguma intenção que envolvam policiais em atividade e fora de serviço. Entre os estados, o Amapá tem a maior taxa de mortos por policiais, mas o Rio de Janeiro é o estado com o maior número absoluto, 1.127 casos, como o da menina Maria Eduarda, baleada no pátio da escola em Acari, na zona norte da capital fluminense, durante uma aula de educação física. O Rio ainda lidera o ranking de policiais mortos, com 119 casos registrados no ano passado. Saiba mais em futura.org.br. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!